O Festival Girasol, como você percebeu, movimentou o estado do Piauí, movimentou a cena cultural do Brasil, atrações nacionais participaram, atrações locais participaram, o Nordeste do Brasil ficou encantado, porque muitas pessoas de outros estados vieram para cá durante o Festival Girasol. E uma das atrações foi Baiana System, a banda Baiana System, que veio da Bahia, trouxe o seu som pela primeira vez ao estado do Piauí, contagiou as pessoas, foi uma apresentação que trouxe alegria aos fãs e surpresa para aqueles que não conheciam o som do Baiana System. Sincrético, extremamente ousado, Débora Radaz conversou com os integrantes da banda e traz as informações aqui no Jornal do Piauí russo, Passapulso, inclusive estava lá entre os entrevistados. Baiana System, essa banda que leva a raiz musical da música baiana para todos os lugares. E todas as cidades, todos os estados acabam se identificando, né? Porque é uma maneira de dialogar também com outras culturas. Agora, tem um ditado que diz assim, dentro de um Brasil, há vários Brasis. E no Baiana System, quais são esses vários ritmos de sons que tem? É principalmente um compasso que vem com uma batida do coração. Eu acho que se você tem coração, a gente tem coração, a gente vai se afinando por isso, né? Essa é a linguagem inicial que vem disso, pela música que vem da África, por essa diáspora que a gente tem e por essa música que vem da nossa terra, que vem pelo chão. Então, por isso que é uma linguagem que, independente da língua, a gente consegue se comunicar. Eu acho que isso é essa primeira base que a gente utiliza para poder se comunicar em tudo quanto é canto, dentro desse país tão grande, né? É um projeto que está sempre pesquisando e trazendo novas possibilidades de som. Você faz uma pesquisa de todo o país, de todas essas regiões que estão sempre propondo novas canções? Acho que isso se mistura muito no Brasil, assim, é difícil. Mas quando a gente agora volta a viajar, que é o que está acontecendo, a gente viajando, circulando, a gente consegue perceber isso de cada lugar, principalmente nesse encontro com o público. A gente tocou agora Brasília, depois fomos para Belém, tocamos no meio da rua, numa festa ali no bairro do Jurunas, uma festa aberta. E o Baiana tem muito isso dessa relação direta com o público, com o que está acontecendo. Então, inegavelmente, aí talvez não sei o Valência agora cantando o pagode russo, que russo canta em nosso show em alguns momentos. Então, isso permeia o Brasil, principalmente nisso que russo comentou, né? Dessa afro-latinidade que a gente tem na origem. Mas essa pesquisa acaba que muitas vezes é direcionada numa coisa e muitas vezes vem disso, da estrada. Agora, o que faz o Baiana Assista chegar tão longe? Ah, eu acho que é a gente se sentir público. É quebrar essa quarta parede. É sentir que você está do outro lado. A gente é muito público, né? A gente vem da cultura do carnaval também muito, bastante, do sertão. Sertão para a região do litoral, em Salvador, na Bahia. Então, eu acho que esse trânsito que temos e esse espelho do público faz a gente se enxergar como quem está lá embaixo. Então, aí, quando você toma um pouco do lugar do outro, tira os outros por mim, como diria o Zé Rodrigues, aí a unidade é natural. E agora, sobre a banda, que música não pode faltar no repertório de vocês? Nossa, que... Fica pessoal, né? Tem hora que fica pessoal, né? Então, eu acho que Lucro é uma música que faz um elo ali, né? De acordo com todas as suas perguntas, ela traz esse cordão umbilical ali para a geração de música da gente, né? Tem a guitarra baiana, tem a cúmbia, tem a história da música latina ali muito presente. Tem uma pegada e um sabor de reggae também. Então, ali vai transitando nessas fusões. É uma das músicas que não podem faltar. E tem outras, assim... Em vários lugares do Brasil que a gente toca, a gente meio que mexe esse calendoscópio e aí já vem outra imagem. É a riqueza da diversidade da gente, né? Você vê, eu estou aqui olhando para você, a gente vai dando revista, toda hora eu olho para o povo, sabe? Para reconhecer lá em Salvador traços das pessoas daqui. E isso é muito bonito, isso é muito bom. E isso está nesse novo álbum de vocês? Esse álbum, na verdade, foi um álbum lançado na pandemia, né? Então, a gente, na verdade, está começando a entender ele e descobrir agora. Porque a gente vinha fazendo o Sul Americano Show e agora a gente está dizendo que a gente está fazendo o Sul Americano Show versão brasiliana. E brasiliana é o nome de uma faixa que está no disco, que tem a participação de Chico César, inclusive, nessa faixa. E a gente ainda não toca ela no show, mas justamente ela vai sendo construída ali. E o disco foi lançado em três atos e agora a gente está conseguindo fazer uma mescla disso. Por exemplo, nesse show agora tem a participação de Claudia Manzo, que é uma cantora chilena, que mora em Belo Horizonte há 10 anos, que tem um trabalho incrível, que é cantora, compositora, instrumentista. Ela participou do disco e agora ela está viajando com a gente na torneia do Sul Americano Show, tocando Pachamama, tocando Caputia, cantando Lucro, essa faixa que o Lúcio falou. Então, a presença feminina é muito forte, que já vem dessa parte do Oxaxaxu que você perguntou, incorporada nesse show. Olha, a gente está muito feliz em receber vocês pela primeira vez, que seja a primeira de muitas. E pelo que eu conheço da banda e como vocês estão sempre pesquisando, sempre nesse olhar, atento às pessoas, às cidades, aos lugares, eu acho que vocês vão levar alguma coisa daqui de Terezina, não vão? Com certeza. Você vê que eu já estou acendendo que a gente já ficou? Maravilha. Vamos ver aí nos próximos trabalhos, quem sabe Terezina vai estar numa pontinha aí, essa energia do Festival de Girasol. É isso que a gente quer. A gente também agradece muito e está muito feliz de estar aqui. O Festival de Girasol A turma que trabalhou nos partidores, realmente foi um trabalho magnífico.